Rapaz, que é isso, hein? O Dallan chegou dando um chapeuzinho ali, bola pro Borja, ele consegue dominar. De longe para longe, tá fora do gol, goleiro! Gol do Grêmio! Jonathan Robert faz um golaço na arena! São Paulo perde a bola no ataque. Ele sai rapidamente, repare, tenta devolver ali o Miranda na dividida com o Borja. Ele pega do meio do campo, Thiago Volpi, fora do gol! Um gol de placa de Jonathan Robert! Na marca dos 48, 3 para o Grêmio! Zero pro São Paulo, Noriega! Opa! Opa!